Cê tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Não te vi na rua ontem, senão agora estaria no chão Com o celular na minha mão Vendo fotos do ano passado Pensando tudo foi em vão Já deveria ter te superado Só queria poder entender Por que eu penso tanto em você Se nós dois juntos nunca nem deu certo Por que você ainda é um peso Se eu não tô bem, nem comigo mesmo E era pior quando cê tava perto 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 Eu sei bem que isso não vai dar Não vai ser um pro outro Eu sei que o tempo pode até nos juntar Cê tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Então não me deixa não E agora quando cê tava perto E agora quando cê tava perto E agora quando cê tava perto E agora eu vou tentar E agora eu te vi na rua O que é isso?